Olá meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, olha o que tem para vocês hoje aqui, ó, ó, já sabe o que é? Sim gente, sururu com camarão de coco. Aqui gente, é um leite de coco bem forte, um coco que eu peguei um cocão bem grande e fresco, passei no liquid, lembrando que precisa tirar, tirar não, colocar a aguinha morna para poder extrair todo o leite desse coco, tá certo? Que você vai ter muito mais potência nesse seu leitinho. Então, para nossa receita, temos aqui, ó, aqui eu tenho um quilo de sururu, é, ele já está, eu fiz ontem, antecipei, né, o meu trabalho logicamente, é, já lavei bem lavado, isso tem que ser catado, gente, que ele vem às vezes com as coisinhas do mar, ele tem que ser bem catado, bem, bastante, bastante lavado, pronto, aí escorri, enxuguei, aí botei aqui alho e sal e pimenta do reino e tampei, deixei para hoje. Fica assim, bem apuradão. Aqui eu tenho um pouco de camarão, aqui é pouco mesmo, aqui deve ter umas 300 gramas, tá bem lavadinho, bem limpinho, já tratei, tirei toda a casca, cabeça, tripinha de dentro, ó, tá todo no grau. Aqui é um vinagrete, que eu coloquei coentro, pimentão, tomate e cebola. Então, meus amores, vou dar mais uma leve temperada aqui, fazer o que? É, consertar, corrigir o sal, colocar um pouquinho de colorau, mas não precisa fazer quase mais nada, somente levar para o fogo, refugar tudo isso e colocar o nosso leitinho maravilhoso. Você querendo, também pode acrescentar uma caixinha de creme de leite também, ou próprio substituir por isso aqui, o leite de garrafa, que é leite de coco industrializado, mas eu gosto mais dele fresco. Então, bora lá, lembrando, né, que se tiver gostando, mete o dedo nesse like, comenta e compartilha essa delícia com quem você ama, e se não é inscrito no nosso canal, vai aí embaixo, se inscreve e aciona o sininho de notificações para receber todas as receitinhas que a gente envia para você, tá bom? Vamos lá. Aqui, meus amores, eu já coloquei óleo na panela, vou colocar as coisas para refogar. Ó, que lindo! Aqui só dá uma refog... Aqui é refogando, vou colocando logo a refogada. Vou colocar aqui o camarão. Coloca aqui o sururu. Essa receita não é demorada, viu, gente? Mais demorada é o preparo, né? Porque o sururu em si, ele dá um trabalhinho para se higienizar ele. Mas depois que ele tá limpinho, o camarão também dá trabalho, mas depois que tá limpo, aí é só seguir aqui a receitinha que é rápida. Isso aqui é bom demais. Aqui tem um quilo, você tem que pegar uma panela grande, tá bom? Porque vai ocupar espaço. Vou deixar ele refogando aqui e volto daqui a um minutinho. Aqui, meus amores, eu coloquei um pouco de colorau, um pouco de açafrão, duas folhinhas de louro, tá aqui ó, coloquei duas, e coloquei também um pouco de sal. Então, aí aqui eu tô deixando refogar e daqui a pouco eu coloco o leite de coco. E aí, meus amores, diz aí pra mim se vocês conhecem sururu, se na casa, na casa não, né? Na região de vocês tem, se vocês gostam, diz aí pra mim. E por quanto vocês estão comprando um quilo? Aqui eu comprei um quilo de sururu por 30 reais. E olha que assim, Recife é uma cidade, né, que tem praias, né, que é fácil de se achar isso. E eu acho caro. Mas como eu não como direto, né, vez e nunca, apesar de eu gostar bastante, a carestia das coisas se são demais. Então, tem que ir maneirando, né, pra não faltar pra outras coisas, né? Mas em nome de Jesus a gente vai levando a vida. Diz aí pra mim, deixa aí pra mim nos comentários. Vou colocar aqui agora o leite de coco. Ó, o leite forte, maravilhoso. Fiz um litro de leite de coco. Aqui, tô parando um pouquinho aqui. Vou botar mais. Bota ele tudo. E aqui, quando ele for cozinhando, ele ainda vai secando um pouco. Pronto, agora, meus amores, não tem mal o que fazer. Depois que eu coloquei o leite, eu vou ver o sal, se ainda tá legal. E pronto, vou tampar aqui, tipo, uns 20 minutinhos. Ele já vai tá bom, porque se não é duro, o camarão não é duro. Não precisa de muita... De muito fogo. De volta aqui, meus amores. Missão dada, missão cumprida. Tá aqui o nosso sururu de coco. Esse caldinho é tudo de bom. Com camarão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, mete o dedo aí nesse like. Comenta e compartilha essa delícia com quem você ama, tá bom? Eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, dando saúde, paz, alegria, prosperidade e tudo de bom, porque vocês merecem isto e muito mais. Um beijo. Vocês moram no meu core sem pagar aluguel. Tchau, gente. Tchau.